Olá, conversa direta de hoje vai falar sobre cultura e nós vamos conversar com a presidente da Fundação Municipal de Cultura de Paranaguá, Maria Angélica Lobo Leomil, administradora de empresas, pós-graduada em gestão financeira, controladoria, graduanda, pós-graduanda também em gestão pública de cidades. Então, por favor, Maria Angélica, gostaríamos da apresentação das suas credenciais. Está certo. Daniel, obrigada pelo convite, por estar aqui participando desse programa. Parabéns pelo programa, a gente deseja sucesso para você e agradecemos a oportunidade de estar aqui também falando da nossa história. Eu sou formada em administração de empresas, fiz na PUC Paraná e sou pós-graduada em controladoria e finanças. Essa área financeira é a área que mais me agradou desde sempre. Desde pequena eu gostava de brincar de escritório, essa coisa de banco, trabalhei já em banco privado também e aí eu fui me encaminhando para essa área financeira. E me formei em administração e me pós-graduei em especialização como controladoria e finanças também pela PUC. Muito bem. Eu gostaria também que a Angélica falasse um pouco da sua experiência em gestão pública, principalmente você que está agora comandando há poucos dias uma fundação municipal municipal de cultura, onde há necessidade de gestão, conciliar gestão com os interesses culturais, a interação com artistas e produtores de cultura. Então gostaria que você falasse um pouquinho da tua experiência na gestão pública. Tá certo. Assim que eu me formei, comecei a trabalhar na iniciativa privada, em brancos, e logo depois eu comecei a procurar outras formas, outros trabalhos. E eu sou filha de professora, eu cresci vendo a minha mãe dando aula e eu sempre tive muito orgulho, gostei disso, dessa coisa de estar em sala de aula e resolvi que eu poderia também me especializar, fazer metodologia científica e também aprender a ser professora. E aí oportunamente eu encontrei uma vaga dentro de um chamamento dentro de um jornal de grande circulação de Curitiba e estavam procurando professores na área de controladoria e finanças para Paranaguá. Isso foi em 2003, mais ou menos. E eu vim participar de uma banca seletiva para compor o quadro dos professores do ISUPAR, do Instituto Superior do Litoral do Paraná. Que é a faculdade daqui. E aí participei por uma banca e essa banca me aprovou e eu comecei a dar aula no ISUPAR. Aí eu fiquei muito feliz, muito empolgada em estar atuando como professora e aí dentro do próprio ISUPAR eu tive um reconhecimento de algumas pessoas que me convidaram para eu trabalhar no Porto e para compor o quadro do Porto na gestão do então governador Roberto Requião. E aí eu comecei a minha vida pública e também na área financeira. Comecei como secretária, como chefe de sessão de programação e execução financeira. Fui evoluindo, fui crescendo dentro dessa área financeira. Passei para chefe de divisão, fui reconhecida como diretora administrativa e financeira do Porto e aí sim eu fiquei muito empolgada e muito feliz com esse reconhecimento. Chegou até a ocupar interinamente a superintendência. Na vacância do então superintendente você ficou umas duas semanas como superintendente. Foi a primeira mulher a ocupar interinamente esse cargo. Embora duas semanas, mas ficou registrado. É verdade. Juntamente com o procurador jurídico da época a gente esteve respondendo à frente dos portos e isso é um orgulho, é uma felicidade. Mas também estar como diretor administrativo, governador, ter esse reconhecimento é uma coisa que me deixou muito feliz e aquilo brilhantou muito a minha formação, o meu currículo e eu fiquei motivada e muito feliz naquele momento. E passei por outras áreas do Porto também. Cheguei a ser chefe do departamento de planejamento, aonde nós nos reportávamos a um conselho de autoridade portuária, que é o CAP, para apresentar os projetos, os orçamentos. E aí foi me dando todo esse conhecimento, que eu acho que é pouco, mas pelo menos é uma base, que foram quase nove anos no Porto, mas aí foi sendo estruturado dentro da questão orçamentária, da questão financeira, da questão do planejamento, a questão administrativa, as passas das licitações. E a gente foi conhecendo essa coisa pública dentro da área portuária. Então eu acho que um pouco da experiência que eu tenho na gestão pública começou dentro do Porto. Pois é, mas você já tem então dez anos de experiência de gestão pública e agora eu quero fazer uma provocação para você. Você hoje, então, presidente de uma fundação cultural importante, Paranaguá, como todos sabem, é o berço da civilização paranense, o Paraná começou por aqui, foi a porta de entrada da ocupação territorial do que hoje é o nosso estado do Paraná. Então nós temos aqui uma história muito rica, um acervo cultural extremamente importante. E a pergunta que eu quero fazer para você é, como é essa coisa de uma gestora, de uma administradora lidar com cultura? É compatível, é incompatível, cultura tem que ser ocupada por artistas exclusivamente? Ou cabe uma gestora ocupando uma pasta tão importante que é a fundação cultural? É uma pergunta que eu já ouvi por aí, que já me fizeram, já houve essa colocação e muita gente questiona exatamente esse ponto. Mas antes de responder essa pergunta, Daniel, eu gostaria também de dizer que saindo do Porto eu voltei para Curitiba e lá eu também trabalhei num projeto social muito interessante, que era um projeto que trabalhava com o Pequeno Aprendiz. E ali eu também já era uma ONG, era um outro tipo de entidade, mas era um projeto social que traz uma responsabilidade social muito grande, então ali eu pude aprender alguma coisa também. Foi uma passagem rápida que eu tive por Curitiba assim que eu saí do Porto e aí voltei para Paranaguá e aí sim comecei a trabalhar na Prefeitura. É, essa questão social é extremamente importante e eu acho que aí nos dá um gancho para que no próximo bloco nós possamos fazer um link entre a inserção da cultura nas comunidades carentes, nesse resgate social, nessa interação entre cultura, sociedade e fazendo essa vinculação com essa questão de demandas sociais, principalmente uma fundação que atua no município, que tem suas carências sociais e então no próximo bloco eu gostaria de voltar a esse tema que é extremamente importante e discutir inclusão social e cultura. Até lá.